Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia, falando de localização. Passei as atividades, espero que vocês tenham conseguido fazer. A gente começou a falar sobre a localização, né, através do sol, que o sol nasce a leste. Então, a leste, a gente vai saber onde nasce o sol e vai conhecer os outros pontos. Norte, sul, leste e oeste. Então, a Tia Meire também falou de alguns instrumentos, como a bússola, né, que foi um dos primeiros a ser utilizado para localização, porque a bússola, ela aponta para o lado norte, né, ela tem um imã que vai apontar sempre para o norte. Se eu sei onde é o norte, eu vou conseguir descobrir os outros, né. E aí, tem também um que é mais recente, que é da época de vocês, que é o GPS. E o GPS funciona como a localização por satélite. É muito legal, né, a gente aperta, fala o lugar que a gente quer ir, ele nos leva lá direitinho. Só que como é a desvantagem do GPS? Você já parou para pensar nisso? Tia Meire até falou na última aula, a desvantagem é que se tiver sem sinal de celular, não vai funcionar, né. Então, hoje a gente vai aprender a localização pelas estrelas, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Por que pelas estrelas? Porque se eu estou de dia e eu sei onde o sol nasceu, eu vou conseguir me localizar. Mas se eu tiver à noite, né, ah, eu não sei, eu não quero esperar o dia amanhecer para saber onde o sol vai nascer. Então, tem uma constelação chamada Cruzeiro do Sul. E desde que a Tia Meire aprendeu isso quando ela era criança, a Tia Meire gosta de observar o Cruzeiro do Sul, né. E é assim, olha só. Ela forma como se fosse uma cruz. Então, aqui vai ser o norte, aqui o sul, leste e oeste. Então, se eu estiver, né, no meio da escuridão, da noite, olhar para o céu e ver essas estrelas, eu achar essa constelação, eu vou também poder me localizar, saber o que é norte, o que é sul, leste ou oeste, tá? E aí, a Tia Meire, hoje, vai fazer umas atividades com vocês. Porque eu preciso que vocês fiquem bem familiarizados, que vocês fiquem bem tranquilos com essa questão de norte, sul, leste ou oeste, primeiro. Antes de qualquer coisa. Então, a Tia Meire colocou aqui o vídeo aqui, né, para a gente poder fazer a atividade da página 174 juntos. A outra vocês já fizeram, né. Essa aqui tem uma vantagem, porque essa aqui está mostrando o norte e o sul certinho, não é como lá no outro. Olha só, a Tia Meire vai fazer o seguinte, eu vou filmar aqui, tá, a atividade, vocês vão ouvir só a minha voz por enquanto, tá bem?